A pequena casa estava localizada na rua Tereza Catussi, no bairro São João, em Pato Branco. Nela morava sozinho um senhor de 72 anos, Pelvino Risson. O SAMU foi chamado para atender a vítima. Até então, a equipe não tinha a informação que o aposentado já estava sem vida. Na verdade, nós não sabíamos. Nós recebemos a chamada da ocorrência, pedindo apoio do SAMU. Infelizmente, na nossa chegada ainda não havia o corpo de bombeiros. A casa já estava completamente incinerada e já havia a presença do corpo carbonizado. Como que se faz agora, então, o procedimento de vocês? Conta aí. Na verdade, o SAMU não tem como fazer esse atendimento. Uma vítima carbonizada. Foi acionado o IML, que vai vir e fazer o resto das contingências agora. A moradia foi consumida pelas chamas. O corpo de bombeiros chegou no local para combater o fogo e evitar que se alastrasse para outras casas do entorno. Fomos acionados para o incêndio de residência. Chegando aqui no local, percebemos que se trata de uma casa de madeira, né? E de uma metragem pequena, ou seja, o incêndio consome bem rápido. E constatamos uma vítima dentro da residência. Morava sozinho, né? O senhor de já certa idade. Encontramos ele na cozinha. Então, suspeita-se que tenha a ver alguma coisa ali, talvez manuseio do fogão, alguma coisa assim. Mas não dá para precisar qual foi o início do incêndio. Um dos vizinhos contou o que viu desde que percebeu o incêndio na moradia na manhã desse domingo, 1º de outubro. Na verdade, para chegar, acordamos ali, já estava fogo na casa, né? Tentamos apagar, mas não... E bombeiro demora até chegar aqui. Simplesmente, quando começamos a jogar água ali, eu vi que estava o corpo do velhinho ali. O senhor já notou mesmo antes da chegada dos bombeiros que ele estava ali? É, porque as portas eram tudo cadeadas, né? Estavam descadeadas nas portas, mas tentamos estourar, ainda não conseguimos. O corpo próximo ao fogão aqui, dá para ter uma ideia do que tinha acontecido? Eu acho que caiu um pau de lenha, porque o velho desmaiava, né? Ele desmaiava, a volta e meia, o vizinho aqui, o meu comado também, achava ele desmaiado ali, né? Tinha problema de coração, no marcapasso e coisa errada assim, né? Eu acho que desmaiou e simplesmente pegou fogo na casa. Equipes da Polícia Militar também realizavam seu trabalho de levantamento de dados no local. O corpo ficou no mesmo lugar até a chegada das equipes de perícia e ML para os demais procedimentos.